Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal, e hoje pessoal, estou aqui junto com a Cris. Olá pessoal, tudo bem? E hoje pessoal, estamos aqui no capítulo 2 do Rainbow Friends, né Cris? Isso mesmo! Olha que beleza. Seguinte galera, a Cris já conhece o game, porque ela jogou com a Júlia, tem vídeo lá no canal da Ju, se você não viu ainda. Isso mesmo. E eu vou aprender a jogar agora, você me ensina Cris, fazendo favor? Não, é fácil, é só ir seguindo ali o que o homem que vai aparecer, ele vai falando. E aí a gente vai fazendo o que ele manda. Tem um guinho, então, eu só sei usar a caixa, é a única coisa que eu sei, beleza? Ah, beleza. Vamos começar então. Bora. Olha que beleza, estamos aqui no meio de uma floresta. Isso mesmo. Na calada da... Ó, todo mundo! Que legal, todo mundo junto. Tem até um blue ali com a gente. Tem, aham. Ó, tem alguém cortando a cerca. Tá dizendo assim que são medidas de segurança, ele tá passando pelas medidas de segurança, né? É, ele está ali quebrando a cerca, né? Sim, aham. Olha o tamanho da tesoura, Texinho. É grande, é verdade. Mas o quê? O que vocês estão fazendo aqui fora? Não sei, cara. O que nós estamos fazendo? Skip? Eu falei skip? Ou foi alguém atrás de mim? Você falou? Acho que foi alguém atrás. Monstros, você está dizendo? Eu tenho certeza que é apenas a sua imaginação. É, não sei não, cara. Quando você vê o blue... Ó, por que todos vocês não me ajudam? Então precisamos da luz e emergência. Beleza. Todo parque de diversão tem um. Olha que massa, cara. Parece uma casa, né? Aham. Ó, o que que é? Esse é o vermelho. É o vermelho, né? Mas ele tem o nome, ou é só vermelho? É só vermelho o nome dele, né? Aham. E olha só. Temos aqui o green e o blue. Olha que legal. Que massa, eles saíram da garagem. Que legal, gente. Tá, isso será divertido, o vermelho falou. Ou não, né? Ah, não sei, né? Eu vou buscar os outros. Eu posso chamar o vermelho de formigão? Você chama o que você quiser. Tá, porque eu acho que ele parece uma formiga. Bora lá, Texinho. A gente tem um objetivo ali do lado, tá vendo? Objetivo, não. Ah, é lâmpadas encontradas? Aham. Tem que encontrar 25 lâmpadas. 25 lâmpadas, tá, beleza. E daí, ó, Texinho, cadê você? Tô aqui pra trás, eu sou o atrasadinho do Enem aqui, ó. Ó, quando você achar lâmpadas, tem que vir aqui, ó, e colocar aqui. Ah, beleza. Sempre aqui nesse laser tag. Ah, que legal, é um canhão de luz isso aqui. E olha só esse mapa, como tá lindo, Texinho. Tem uma roda gigante lá. Muito bonita, eu amei. Vamos lavar ela, que eu quero pôr na minha thumbnail do vídeo. Tá. É uma ótima, né? É, então. Muito linda. Aqui é uma tirolesa. Alguém foi encontrado, Cris. Cuidado, cuidado. Põe a caixa. Põe a caixa? Tá. O verde tá aqui. Ei, eu posso ficar parado dentro da caixa ou posso andar também ou não? O verde, ele escuta barulho, então se a gente anda, ele vem pra cima, tá? Mas se tiver na caixa, ele também ouve? Se tiver parado, não. Ó, aqui tem uma lâmpada. Mas como que você tá pegando a lâmpada perto do verde, Cris? Porque ele ainda não me viu. Tá, beleza. Tem uma outra lâmpada aqui! Cris, você é muito corajosa. Você é muito corajosa. Eu fiquei do lado dele. Cris, olha que legal essa roda gigante. É linda essa roda gigante, eu apaixonei nela. Dá pra subir nela? Dá, aham. Vem aqui, vem aqui. Quer vir? Vem, eu quero ver a vista lá de cima. Ah, que nem isso? Quem tá lá? Ah, beleza. Eu achei que você não ia conseguir vir na mesma. Olha que legal! Olha que legal! É muito linda. Só que a gente só pode descer a hora que chegar lá embaixo agora. Não, não tem problema. Olha o parque, tá muito incrível esse mapa, gente. Dá pra ver tudo, olha que legal! Eu amei! Eu quero ver aquela atração de pedras lá depois. Cris, volta pra sair, vai. Sai. Ih! Vai, se esconde! Tô escondido. Boa. Beleza, ele tá... Ah, eu vou voltar por aqui, Texim, porque eu vou levar aquelas duas lâmpadas. Ele sentiu, Cris. Eu tô parado, ele te viu. Cuidado! Não, 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 já fui. Ele tá do meu lado, o Blue. Meu, a animação dele tá muito legal. Acho que é a mesma, né? Será? Aqui é a mesma? É, sim. Parece que é a mesma coisa. Parece que ele eliminou alguém, Cris. Eliminou? Aham, eu tô atrás dele. Meu Deus, ele me viu! Com certeza! Ah, Cris! O quê? Eu sou um baita de um espertão mesmo. Morri! Ah, ele te pegou! Peraí, 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 que eu tenho diamante. A Cris falou pra eu comprar diamante. Ah, sim, é importante pra poder continuar, né, pessoal? Eu compreendo, se começar a ter um monte de lâmpada aqui, eu queria dizer que a minha contribuição com as lâmpadas até agora foi zero. Ó, eu já... Ai, o verde tá aqui, é sério isso? Cris, eu tô aqui num lugar que é chamado a Casa do Roxo. Ah, eu morri, Texinho. Você morreu? Aham, o verde me pegou. Mas você tem aí também, diamante, né? Ah, não acredito, eu tenho, aham. Cuidado, Texinho! Eu saí da névoa. Vai morrer! Não, eu peguei uma lâmpada, eu peguei uma lâmpada. Boa. Tá. Falta só cinco lâmpadas. Nossa, Cris, olha que... Nossa, Cris, tem que ver o lugar que eu tô. O quê? Aonde? É, onde tem uma nave espacial, os planetas e uma pista de kart. Ah, sim, nossa, aí é muito legal. Então. Dá pra você andar no carrinho. Sério mesmo? Aham. Mas eu quero que você venha aqui também. Tá, eu tô indo, pera aí. A gente anda junto. Mas e a lâmpada? Posso deixar pra depois a lâmpada ou não? Pode deixar. Não tem tempo, né? O azul tá atrás de mim, gente. Ah, pera aí, funcionário. Ah, não, o verde tá bem aí, Texinho. Aqui na pista? Aham. Capaz. Tá na saída. Ah, eu acho que eu vou conseguir pôr a lâmpada, daí eu já volto. Ah, meu Deus do céu! Eu vi o verde, eu vi o verde. Uh, o blu tá atrás de mim. Cris, eu vou colocar uma lâmpada, a minha contribuição tá feita. Ah, beleza. Agora só falta duas. Falta duas, né? Ah, aqui o menino tá com uma. Ó, eu vou voltar lá no kart, se você puder me encontrar lá. Tá, eu tô tentando achar onde é o kart, gente, tô perdida. Ah, terminou, tá vindo. Terminou, beleza. Bom trabalho, time. Olha lá, o refletor. Nossa, iluminou igual o Batman. Que bonitinho. Aham. É muito choco. Ei, alguém de vocês ouviu o quê? Então, o que será? Espere, ele falou, espere. Na verdade, tinha uma luz de emergência. Quer dizer, uau, vocês devem ser bons em encontrar as coisas. Aham, muito bom. Ele não tinha certeza, então, que tinha lâmpada. Então, isso é o Blue? É o Blue? É o Blue, ele tá por aí? Ó, não. O amigão, ele falou. Vira aqui, foi um erro. Precisamos encontrar uma saída rápido. Esse cara aí, quem que é ele na história? Eu queria saber também quem é ele. Ele fala assim que isso pode nos ajudar. Tem um negócio ali que é de perfuração, parece. É pra gente fugir daqui. É pra perfurar o... Eita. Apareceu um pé amarelo, verde limão? Aham, amarelo. É novo esse? Esse é novo. Olha quem decidiu aparecer, quem falou isso é o formigão, ó. Estou surpreso que ele conseguiu ir no palco? Acho que é isso. É, acho que ele superou o medo de ir no palco. Conseguimos, já terminamos. Não, tem mais, né? Ah, tem mais, tem mais. Mais objetivo, agora a gente tem que achar 15 gás. E eu já achei o primeiro. 15 gás. Já tinha um na mesa, já. Ah, esse aqui é um botijãozinho de gás. É, aham. Tá, beleza, então. Vamos andar junto, então, taxinho. Mas cadê você? Estou atrás de você. Eu achei que você tinha ido pra frente, que nem isso. Ó, anda nesse aqui, anda nesse aqui. Zip line. Nossa, que massa. Ó, que legal. Meu, eles demoraram pra fazer, mas ficou muito legal, hein. Ficou muito incrível, gente. Olha que massa. Tem a cabeça do Google aqui, ó, o formigão azul. É verdade. Tá, deixa eu ver se dá pra abrir aqui, dá, ó. Dá, aham. Aí, pega. Peguei um botijão. Dá pra carregar mais que um? Dá, vários, né? Vários. Aham. Essa porta abriu. Será que aqui tem algum? Não sei. Olha que massa, Cris, eu vou... Eu tô no trono, tira uma selfie aqui. Vou tirar. Tchick, tchick. Que massa. Muito legal. Sim. Bora achar, taxinho, que falta um... Ah, não sei o que... Cris, corre, corre, corre. Meu Deus, que susto. Vem pra cá. Ah, tô indo, tô indo. Tá, beleza, eu nem sei o que eu tô indo. Gente, que susto que eu levei. Mas vambora. Abre a porta quem tá lá. Tá, agora é pra cá, se não me engano. Você foi nesse labirinto verde? Não, onde que é? Ah, é porque tem um bicho lá, o roxo. Aham. A Ju foi lá, mas eu... Ah, Texinho! Ele te levou voando. É, sai voando. Cara, que legal, ele levou você voando, Cris. E daí eu tenho que descer num lugar seguro, daí ó, pula aqui onde é o pula-pula. Ah, legal. Cris, me diz uma coisa. Me diz uma coisa, como é que é a vista lá de cima? É muito legal, você tem que fazer isso, Texinho, vai. Se ele aparecer, faz. Ó, o Blue tá do meu lado, eu tô escondido. Sério? O Blue tá do meu lado, do meu lado. Gente, voar é muito bom. Tá, eu vou... Tá, você tá longe. Eu vou deixar o amarelo me pegar se eu ver ele, beleza? Sim, você tem que deixar, Texinho, é muito legal. Ah, o Blue... Meu Deus do céu, amarelo! Me leva, eu vou voar! Isso, vai, Texinho! Leva, isso! Aê! Ele fala assim, não pule até que você encontre num lugar seguro. Mas eu não perco vida? Vai no pula-pula, no pula-pula. Onde que é o pula-pula? Ah, eu morri. Quando você vê o pula-pula, você pula. Pulei, pulei. Não, o castelinho eu pulei. Isso! Tá. Castelinho, isso aí. Castelinho, castelinho. Ah, o Blue me matou, gente. Ah, mas daí esse amarelo não mata, né? Quer dizer, ele mata se você pular no lugar errado, né? É, eu acho que se você pular no lugar errado, daí... Ó, você aqui, ó! Eu tô aqui, aham. Oi? Oi? É, o azul, o azul! Cuidado, cuidado! Cris, me ajuda a achar o negócio do gás de volta? É, mas ele tá ali onde o azul tá. Ah, é ali? É. Ah, tá. Tem que voltar pra cá, mas ele tá rindo! Eu vou virar uma caixa. Vai! Sou apenas uma caixa. Sou apenas uma caixa. Tem ninguém aqui, não. Não tem. Será que dá pra pegar a tirolesa com a caixa? Não sei. Acho que vai tirar, né? Vai tirar. Talvez. Perfeito. Ó, eu tô andando, eu vou tentar passar pelo azul com a caixa, beleza? É, mas toma cuidado. Não, ele passou por mim, ó. Ó, beleza. Isso, boa, Cris. Não tô vendo você ali. Vai, socorre! Corre! Beleza, beleza, beleza. Vambora. Vai, coloca, coloca. Agora, agora, beleza. Colocou aqui, ó. Isso, boa. Já colocou, né? Sim. Ó, agora tá marcando no mapa, porque acho que a gente tá demorando muito. Leve seus itens de volta para o Lasertag Plaza. Ah, não, é ali, né? Aí, aqui eu achei um. Boa, Cris. Será que vai dar? Não, ainda não. Ainda falta quatro. Tá, deixa eu entrar aqui, ó. Tem mais. Tá, eu tô na pista do kart agora. O único lugar que eu não... Eu só fui na beirinha foi o labirinto, mas eu não tive varagem. Tá marcando, Cris, no mapa, onde é que tá os itens? Ah, é aqui, gente. Será que eu vou no labirinto? Você tá vendo, Cris? Tá marcando? Ai, eu tô indo. Aham. Alguém pegou... Nossa, o labirinto tem o roxo, o texinho, e dá muito medo. Eu tô no labirinto. Mas se você ficar no alto da pedra, eu acho que ninguém te pega, né? Tem não. Vem, que eu já peguei. Tá, você pegou um. E o amarelo tá aqui. Não, mas não dá nada. Meu Deus do verbo, mas é, Cris... Tá ruim. Ele tá lá atrás de você. Não. Ele me pegou. Cara, tá certo que voar é legal, mas, né? Mas não toda hora, né? Toda hora, não. Uma vez já tá bom, né? Ó, lá vem ele. Ai, gente. Quando eu passar no castelinho, eu pulo. 3, 2, 1 e pulei. Beleza. Eu acho que eu peguei todos. Vai, Blue! Tá, tá tudo bem aí? Mais ou menos. Mais ou menos? Meu Deus do céu, altos apuros, gente. Aqui não abre, aqui não abre. Tá, laser tag é pra qual lado? Pra cá? Não, tem um povo que só fica andando dentro do baú aqui, da caixa. Só da caixa, né? Aham. Aí, Texinho, vou colocar. Falta só um. Só falta um botijão? É. Tá, vamos achar. Coloquei 3 agora. Aham. Boa, Cris. Será que esses meninos têm? Não. Eu não sei, eu sei que até agora não andei de kart ainda. Você não andou de kart? Até agora, não. Então vem aqui pra gente andar. Vamos ver se eu... Ah, o verde tá aqui. Pera, o amarelo tá aqui voando em cima de mim, gente. O verde tá aqui atrás de mim. Batendo asas. Ó, Cris, vamos fazer o seguinte. Como só falta um botijão, vem aqui logo e coloca ele, porque senão o pessoal vai ter que ficar esperando, né? Daí não é justo. Sim, aham. Daí na próxima a gente tenta andar de kart. Tá, beleza, beleza. Beleza. Deixa eu ver pra que lado que é. Ó, eu tô aqui no local. Aqui, vou colocar. Boa, Cris, vai. Capricha, boa. Uhul. Boa, Cris. Ó, esperamos que isso funcione. O amigão falou ali, o Barbinha. O Zé Barbinha. Ó. Apontar. Ah, aquele gás serve pro impulso. Mas o quê? O que que você... Olha o tanto de cabeça. Ele bateu a cabeça, o Zé Barbinha. Olha que legal, saca de cima. Tá vivo. Ele tá no alto de uma torre. Como eu vim parar aqui em cima, ele falou. Eu queria saber como você foi parar aí em cima, amigão. Sim. Será que a gente vai ter que salvar ele? Ok, todo mundo, vamos tentar novamente. Colete todos aqueles looks que acabaram de ser liberados. Pra que a gente libere o velho homem. Pra que ele fique vivo. Aham. E dessa vez tem um timer. Eita, tem um timer. Ai, 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 você viu que tá cheio de dinamite ali. Tá cheio de dinamite, aham. Tem que salvar o tiozinho lá. Ah, beleza. Nossa, Cris, muita gente morreu. Sim, muita gente. Tem cinco vivos, vambora, vambora. Aqui, ó, peguei uma aqui. Ih, já pega essa cabeça e já coloca aqui. Ah, essa cabeça é uma por vez, Texinho. Aí, põe lá, Cris. Peguei, peguei, coloquei. Boa, boa. É uma por vez, e quantas são? É, dez. É, dez, né? Dez. Tá, mas vem aqui no kart, pro lado de cá. Tá, pera aí que tem um timer, Cris. Não, mas não tem nada, não. Ele só falou, mas não tá vendo que não tem nenhum tempo? Vou te seguir, vou te seguir. Vem. Bora, 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 bora. Ah, é pra cá, o Rainbow Racers. Aqui, ó. Legal. É, a gente tem que ajudar a achar as cabeças dos looks. Aham, se eu achar algum por aqui na pista, a gente já pega, né? Aham. Vai. Tem dois kart certinho, Cris. Vambora. Tchau. É corrida, tá valendo. Já saí na frente. Não, eu tô na frente. Não, o que é isso? Na minha tela, eu tô na frente. Ultra passagem. Ganhei, Cris. Mano, que legal. Legal, né? Tem que ser um objetivo do jogo isso aqui, né? É, deveria ser. Mas não tem os itens aqui não, eu acho. Não, não tem nada. Tá, então vamos lá procurar. Bora. Que legal, aqui de cima dá pra ter uma vista bem boa, né? É muito bonito aqui. Sim. E vamos achar. Cuidado que na saída geralmente tem o roxo. Ah, é a parte do labirinto. É o roxo, ele vai te pegar. Meu Deus do céu, eu não sei como você conseguiu. A cabeça! A cabeça tava aqui. Você não pegou a cabeça. Não, mas calma, eu volto. Não, espera, o roxo tá aqui, eu já volto. Tem mais uma cabeça aí, pega essa. Calma, calma. E vamos. Peguei, peguei. Tá, então vem. Mas será que não tem mais? Não, mas a gente só consegue pegar uma por vez, lembra? Ah, é, só dá pra pegar uma por vez mesmo. Então eu tô voltando já. Não ia adiantar. Aham. Bora, tô indo lá colocar já. Tá, eu vou te encontrar por lá então. Tá, beleza, já coloquei. Boa, faltam só cinco. Sendo que eu tenho uma, então vai faltar. Colocaram mais uma, falta quatro. Daí vai faltar só três. Só que o problema é que eu ainda não tô me localizando direito nesse mapa. Eu vou precisar de um... Aqui, consegui achar. Boa, até que sim. Aí, só faltam três agora. Só faltam três. E aonde que dá essas três, né? Ô, meu querido, tem um player aqui. Tchau, tchau. Que tá fazendo nada da vida dele. Vamos ajudar aí. Tá, usei a zipline pra dar uma olhada, pra ver se eu vejo alguma cabeça. Tá, nada? Não vi nada, gente. Então o negócio do timer é fake news? Achei, achei, achei uma cabeça. É fake news, porque eu não vi tempo nenhum. Tá, beleza. Mas vai que acaba o tempo, né? Porque eu acho que é... É, pode ser, né? A dinamite subindo lá, eu acho que isso que é o timer. É, a gente não sabe se ia acontecer alguma coisa ou não. Tá. Coloquei mais uma cabeça aqui. É, a dinamite tá subindo lá, Cris. Ah, então é isso. Eu acho... Ô, o verde tá aqui. Tá, faltam só duas. Só duas. Aonde que tá essas duas? Meu, todo seu, o amarelo. Ah, não, o amarelo. Sou apenas uma caixa. Sou apenas uma caixa. Eu também. Ele não me viu, passei. Boa. Tá, eu estou aqui na caverna. Ô, alguém achou uma, Cris. Achou? Aham, tem uma menina levando aí. Vai faltar uma só. Ah, não, acho que é só a dela. Vai dar certo. Ah, é só a dela, é verdade. Se ela não colocou ainda... Tomara que ela chegue lá. Tá, vou ficar procurando enquanto isso, caso... Pera. Ah, ela foi pega. Ah, bem ela. Aham. Tá. Então a cabeça deve tá rolando lá perto. Lá onde ela foi pega, né? Lá onde ela foi pega, aham. Aí, alguém pegou, alguém pegou. Vai colocar. Pô, vai, deposita a última lá. Vai, coloca, menino. Bora. Boa. Fechou, fechou. Ó, bom trabalho todo mundo. Quem tá falando é o formigão. Salvamos o Tiozinho, hein? Mas o formigão ajuda a gente, né? Ao invés de ajudar os amigos, o verde, o azul, né? Pois é, gente. Curioso. Tá um mistério essa história ainda. Então. Aí, ó. Só tem quatro de nós, pelo jeito. Não se preocupem, eu estou bem. Não tem tempo para perder. Tá. Meu primeiro plano de escape falhou, mas na verdade tem mais uma forma da gente sair daqui. Que é o caminho pelo Orange Roller Coaster. Ah, é a montanha-russa. Precisamos encontrar um caminho, beleza. O que tem que fazer? Tem que tirar ele do caminho? Tem que, aham. Tem que, precisa de um bolo, parece, se não me engano. Sim, porque ele faz tudo por um pedaço de bolo. Ah, ele faz tudo por uma fatia de bolo, beleza, beleza. Ó. Joaninha. Joaninha, né? O que é aquele bicho ali? É o bicho novo. Ah, é o bicho novo? É um ciano esse. Aham. Azul ciano. Olha aí, ó. Ciano? Ciano? Eu fico imaginando porque ela tá tão interessada naquele inseto. Pois é, né? Por que será que ela tá tão interessada? Ó, perdemos uma guerreira, agora temos quatro players. Tá, bora. Agora a gente tem que achar açúcar, Texinho. Açúcar? Sacotes de açúcar. Tá, beleza. Cada um pra um lado, vamos ver se a gente acha. Já achei o primeiro aqui. São nove, né, no total. Nove, aham. O verde tá aqui. Peguei dois. Vai fora! Meu Deus do céu! O ciano! Eu sou uma caixa! Ele dá medo, Texinho. Sou apenas uma caixa. Ele parece um dinossauro. Aham. Tem um bocão. Meu Deus do céu! Agora o roxo tá atrás de mim, cara. Tô pegando açúcar enquanto isso. Tô escondido do roxo. Tá, peguei quatro açúcar, gente. Ah, já... Nossa, Cris, tá caprichando, hein? Eu tô. Você já depositou? Tô aqui na dinâmica já. Tô indo colocar. Então, com esses quatro que você tem, mais três, já deu sete. Não, não, não. Quatro no total que eu peguei, né? Ah, tá, 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 tá. Ó lá, agora tem... Peguei... Meu Deus do céu! Ah, Cris! O azul é muito roubado. Ele é mentiroso. Ah, você foi eliminado o texinho. Não, mas eu vou reviver, calma. Ah, tá. Eu tenho diamante aqui, ó. Ó, cada vez tá mais caro pra reviver. Ah, sério? Aham. Nem tinha reparado isso. Parece que era 30, agora já virou 40. A inflação tá braba mesmo. Tá subindo. Pois é, gente. Toda hora sobe. É a vida, né? Fazer o quê? É a vida. Tá, beleza. Sugar pass. Ah, achei mais um açúcar aqui. O verde tá aqui. Eu vou pegar essa zipline aqui. Vou pra outra área, eu acho. Beleza. Será que pra cá tem alguma coisa? Parece que eu não vim aqui. Essa animação da zipline é muito legal. Nossa! Achei, achei o açúcar. Eu vim num bueiro. Eu não tinha visto aqui. Eu não tinha vindo aqui ainda. Cris, eu achei o açúcar. Ah, boa, tá que sim. Só que calma, o amarelo tá aqui do meu lado. E o azul também. Beleza, coloquei mais um açúcar. Tá, eu vou pegar ali um já. Daqui meia horinha no máximo eu pego. Nossa, meia horinha. Eu acho que a gente escapa desse lugar mesmo. Ali, o pacote de açúcar ali, galera. Parece que nessa pista aqui de arco-íris nunca tem nada. Então, meu Deus do céu, o amarelo. Ele não viu eu mexendo não, né? Não. Ó, ele faz um barulho de alarme. Precisamos achar açúcar, galera. Bora. Peguei, peguei um. Ai, o amarelo. Cris, tem dois aqui. Sério? Dois açúcar. Pera. Ah, não! Você morreu? Ah, o amarelo! A Cris vai sair voando, galera. Daqui a pouco vocês vão ver alguma coisa voando ali. Quer dizer, alguém voando. Ele subiu a escada primeiro pra depois voar comigo. Ó, você quer a boa ou a má notícia? Eu quero a boa notícia. Tô com dois pacotes de açúcar. Olha pra cima, olha pra cima. Eu tô aí já. Olha que ele voando. Cris, me leva lá pro local do açúcar. Você que manja. Só que aqui tem um... É só atravessar a ponte. Ah, é? Ah, tá bom. É easy. Aqui, ó. Pega por aqui e você vai sair bem lá já. Tá, eu tô com dois pacotes, então vai faltar só mais um. Ah, dois pacotes? Pra cá, né? Espero que alguém tenha achado. Ó, ó, ó. Ih, tô escutando o barulho dele. Dois. Só falta um. Boa. Só falta um. Onde será que tá? Boa pergunta, vamos achar. Ah lá, tá marcando no mapa. Ah, tá? Vem, 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 me segue. Bora, bora, bora. Caverna do Orange... Mas eu acho que... Nossa, sumiu! Ué, sumiu mesmo. Ah, Cris! Ele foi te seguir. Ele me esqueceu. Cris, ele tá te vendo, Cris. Calma. Nossa, eu tô cercada por três, tá vendo? Ah, mas eles não estão... Eles não te viram? Três, bicho! Eu acho que o último açúcar tá aqui no Castelo do Azul. Você acha? Aham. Opa, deu certo, galera. Alguém pegou. Alguém pegou o último pacote de açúcar. Olha lá, ó. Boa. Agora o formigão azul vai sair, né? Porque ele gosta de açúcar, gosta de bolo, né? Sim, bolo de açúcar, né? Por açúcar esse bolo. E aí, liberou o caminho pra nós, ó. Boa. Só vamos. Funcionou, vamos embora. O Zé Barbinha falou. Perdemos mais alguém ou não? Mais uma pessoa? Não, mas essa já tinha sido eliminada antes. Quatro pessoas. Aham. Tá, mas daí é só continuar? Agora tem que seguir ele. Tá, beleza. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Esse azul aqui que tá com a gente é muito engraçado. É igualzinho, né, o azul babão. Ele falou assim que é hora de andar de kart, ele tá falando. Sim, aham. Então é spoiler já, né? Já. Tá, vamos junto, vamos junto. Vamos, qual que você vai? Vamos nesse último aqui? Já entrei. Tá, você tem que me aceitar. Ah, aceitei, aceitei. Beleza. Confiar nesse player, lógico. Por que ele pergunta isso? Ah, porque a gente tem que fazer juntos o movimento? É, daí às vezes vai ter que virar, entendeu? Ah, entendi. Olha que bonitinho. Olha que legal. Muito massa. Não, vai pra um lado que eu vou pro outro. Não, calma, aqui. Ah, eu não tô lendo, calma. Ele fala assim que é pra você entortar teu corpo ou para seguir o kart? Isso. Tá, curva pra esquerda, eu viro pra esquerda, é assim? Essa é a parte mais legal, gente. Meu Deus do céu, Cris. Você vai capotar o carrinho, Cris. Não, calma. Tranquilo. Ó, vai lendo. Tá, ele fala assim que você tem que se inclinar pra escolher o caminho. Sim. Ó, aqui. Tá, então aqui eu tenho que escolher o lado. Eu vou pra reta? Pra direita, pra direita. Mas a gente vai separar do resto daí? Vai, mas é direita, é direita. Ah, beleza, beleza. Vou confiar naqueles. Direita é certeza. Eu e a Ju, a gente foi e deu certo. Tá bom. Ah, mas daí todo mundo tá ligado. Ah, eles apareceram aqui também. Deu na mesma, beleza. Tá, ele fala que dá pra se inclinar antes pra já escolher o caminho, né? Aham. Ah, beleza. É seguro, não se preocupe que o carrinho não vai virar. Ok? Ó, tem carrinho lá da frente, você tá mó maluco, gente. Eu vou copiar eles, ó. Cara, que legal. Muito legal. Olha lá as cabeças. Eu tô vendo, tô vendo. Que bonitinho. As cabeças ali, ó. As cabecinhas que a gente coletou, né? Aham. Agora estamos entrando aqui num túnel. Ó. Ué, cadê o resto? Sumiram. Sumiram, tem um bolo ali, ó. Parece uma armadilha, hein. Bora pegar o bolo. Dá? Dá. Será que dá? Acho que não dá, não, galera. É fake news. A Cris tá me enganando. Bom, por enquanto não tem desafios. Acho que daqui a pouco deve ter alguma coisa. Não vai ter desafio, não. Ah, não vai? Não. Ah, não. Então, beleza. Opa! Prepare para cair. Apareceu o oceano. Até deixei em primeira pessoa pra ver ele. Nossa, agora tá rápido o negócio. Agora tem que prestar atenção, ó. Tem que seguir o carrinho. Ah, tem que seguir ele, tá. Vai direita, Texinho. Já virei, já virei. Ó o laranja. O laranja vai perseguir a gente. Tá, beleza. Vambora. Tem que seguir o carrinho da frente, é isso, Cris? Hein, Cris? Sim. Tem que seguir? Tá. Tem que seguir. O que ele fizer, a gente faz. Olha o loop. Boa! Que massa. Segura, Texinho. Vambora, vambora. Eu tô de olho no carrinho da frente, eu quero saber pra onde ele vai virar. Tá de boa, tá de boa. Que legal isso aqui, cara. Uhul. Ó, perigo à frente, vamos ver pra onde que ele vai e a gente vai junto. Não, ele não vai pra lugar nenhum. Mais um loop? Tá subindo, tá subindo. Nossa. Cara, que massa. Olha o parque inteiro. A roda é gigante. Ó, descida. Uou! Meu, que legal. Muito legal, gente. Imagina essa montanha-russa aqui na vida real. Top. Seria insana. Seria. Podiam fazer, né? Podiam fazer, por que não? Agora, é direita, direita. Olha lá o blue vindo. Direita, direita, Cris. Uhul! Boa. Muito boa, gente. O que acontece se você virar pra um lado e eu pro outro? Ah, não sei. Dá errado, eu acho. Pode ser que ele acabe pegando a gente. E agora, vai virar ou vai reto, meu querido? Olha lá, agora é amarelo, hein? Tá, beleza. Uou! Boa. Tamo indo bem. Tamo. Obrigado por visitar. Ah, terminou a atração do parque? Terminou. Ó, já vai pra direita aqui, Cris. Olha ali, quem tá ali. Aham, viu o Ciano, ó. Aqui tá em construção, ele falou. Ó, fomos parar lá na lixeira, hein. Aham. Tô louco. Saída, bora. Tá, é só sair, beleza. Não deu. Não dá pra sair? Não. Opa, caiu o Ciano atrás da gente, Cris. Cuidado, Texinho. Ele parece uma lagartixa, né? Agora vai, Texinho, corre! É uma perseguição. Sim, você tá vindo atrás. A Cris falou que ia me ensinar, ela deixou eu ser pego e desprevenido. Abaixa! Abaixou, beleza. Aí. Agora vem. Cris, ele tá vindo. É aqui? Tá vindo, aham. Tá, direita. Vira, 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 vira. Agora a esquerda. Vira, vira, vira. Meu Deus. Olha ali, o verde. Olha que legal esse daqui, gente. Tá dando um curto-circuito. Não preciso coçar mais ali. Aí, abaixou. Uh. Aí, beleza. Passamos. Boa. Por que que eu tô ali, cara? Aí. Cuidado, Texinho. Oceano é muito legal. Olá, tá preso. Não conseguiu sair. Ele foi embora, balançando o rabinho dele. Tchau, tchau. E aí, Cris? Bora, vamos pegar o elevador. Para a superfície. Aí, boa. E a gente conseguiu. Você sobreviveu ao capítulo 2. Boa. Zero mortes, hein, Cris? Zero mortes. Zero mortes. Ó, tem mais aqui uma imagem aqui, uma cutscene, ó. Olha quem tá nadando. O Blue tá dormindo. Onde está o Blue? Ele tá dormindo, o formigão. Vamos ficar atrasados, ele falou. Atrasado por quê? Tem algum compromisso? Isso daí, acho que é só no capítulo 3 que a gente vai descobrir. Ah, beleza. Tomara que não demore muito, né, Cris? Passar aí no capítulo 3. Tomara que não, né, gente? Porque esse demorou. Então. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da gameplay de Rainbow Friends capítulo 2 aqui no canal. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha. Compartilha com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, galerinha.